Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações, um veículo colidiu contra o muro do grupamento da Brigada Militar de Sentinela do Sul na tarde desta sexta-feira. Apesar do susto, ninguém se feriu. O prédio do grupamento fica na rua Coronel da Cunha Vasconcelos, em uma ladeira. A motorista alegou ter perdido o controle após ter uma falha nos freios. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Itapes por dano ao patrimônio público.